em voltar aos consumos e aos crimes associados aos consumos, e aí Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eles avançam, nós avançamos também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aquelas metralhadoras estão mantendo nossos homens afastados Pare aqui e ajude nossos homens a avançar Mantenha a posição aqui, elimine as armas alemães Eles estão dando bastante trabalho Boa, montaria! Alemãe não! O ruim, temos que tomar aquela posição Os rapazes estão avançando Mantenham eles correndo Filoto, onde está indo? Leve a gente de volta para o combate É isso aí, mantenha a posição e continue sublimindo eles Os rapazes estão avançados O que é isso? 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 Somos homens de honra! Bom trabalho, rapazes. Agora vamos tomar a próxima trincheira. Fecha de artilharia eliminada! Uma peça a menos para nos preocupar, rapazes. Elimide aquela metralhadora! Cuidado com o canhão! Pare aqui e libere a área! Certifiquem-se de que nossos rapazes têm tempo para avançar! Aquele canhão virou história! Mais um que alcança os céus! Mais um que alcança os céus! Doséu! Estamos bem! ванše! Granada ao caminho! Peça de artilharia destruída! Mantenha o fogo de cobertura! Os homens ainda estão avançando! Mande um cartão-portal, animão! Ok, Exox, vamos indo! A mesa está bem! Vamos andar, piloto! O motor está ok aqui atrás, senhor! Pelo rei e pela fábria! Bom trabalho! Mas lembre-se que o dia só está começando! Estamos indo para as ruínas, abrindo caminho para a infantaria! Continuem avançando, rapazes! Mantenha o fogo de cobertura! 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 Vindayan... Ataque! Tanque grandes aproximando! Aquele tanque grande vai massacrar nossos rapazes! Edwards, leve a gente atrás! Virem os pocos fracos! Vamos lá. Vamos lá. O desenhador morreu. Eu posso mover ela. Pete, preciso de você lá fora para verificar a situação. Cuidado lá fora, Pete. Edwards, vai, ajude ele. É, isso funciona. Edwards, tudo bem? Tô bem, cara. Tem certeza? Pete! Strange! Vamos lá! O PITS é morto! Sente de calma, rapaz! Passa, a gente andar de novo! Certo! Só aqui pra dentro e dirija! Eduard, confete ela e volte aqui dentro! Vamos andando, motorista! Nós recebemos este novato e agora o PIT se foi. Magmanos, controle-se! Leve a gente até aquele vilarejo, piloto! A artilharia deles está lá! Arma eliminada! Vai! Vamos! Acerte aquela arma e sai daí! Arma destruída! Acelere, Eduard! Maldita arma! Mérida! Lep! Arquilharia! Elimine ela e vamos logo! Lep! Então dirija, filho! Ele saiu voando? Você está muito perto daquele caleão! Acabou! Acabou! Ótimo trabalho, rapazes! Avançam! Eu vou nos atrasar! Acerte ele! Continuem assim, rapazes! Essa foi a última! O pilares é nosso! Armas de artilharia! Ali! Armas de artilharia! Alva batido! Destrua! Armas! Saia da mira dos alemães! Destrua! Vamos! Para a posição inimiga na fazenda! Mais um, que é o canto de céus! Mais um, que é o canto de céus! Mais um, que é o canto de céus! Chegamos! Agora anda! Vamos mostrar para eles o que acontece quando você se mete com os homens do rei! Continuem avançando, rapazes! Logo, vamos tomar este lugar! ativaria frente agora acabamos com todos eles Eliminamos eles! Eliminue a equipe da peça! Mais uma eliminada! Artilharia por perto! Grande alemão! Grande alemão! A BESA aguenta isso! Isso vai calar ao corpo deles! A BESA AIDES! HANDUAR! GRANADAS ANTITEMB! Eliminem todas as defesas alemãs da ponte! Que diabo! É muito poderoso! Peça de artilharia! Ali! Mais essa maldita lama! Acelere! Atravesse tudo! Aceleram! Inquantaria! Vamos acabar com eles! Estavam esperando a gente! Tirem-nos daqui! Estou sem tração! Afastem eles, rapazes! Saio de perto da vida! Não tem tração, senhor! Não consigo movê-la! Aceleram! Vamos, cara! Richard! O bom! Inlouqueceu! Vai matar a todos nós! É a dor de atrás de você! Aceleram! Aceleram! A gente, a gente, que lhe atrasa o povo! O que é que lhe atrasa o povo? O que é que lhe atrasa o povo? O que é que lhe atrasa? A gente, que lhe atrasa o povo, é que lhe atrasa o povo! Tremendo o povo! Tremendo o povo! Tremendo o povo! Edwards! Solte o povo! Isto é uma ordem, filho, você me entendeu? Tchau! 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 Foi um prazer servir com vocês. Você tem uma sorte do diabo, Dawson. É mesmo? Tudo o que temos são ordens cegas e a sorte. Qual deles você acha que vai nos pegar primeiro? Cansei das suas asneiras, Akmanos. Senhor! Por favor. Edwards, dê a partida. A mangueira de combustível! A espécie! Dá uma folga! Deixa-nos dar uma folga! Anderbe! Vamos! Espara! 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 Parou! Vai ficar parado aí! Vai ficar parado aí! Ah, inferno! Deblina à frente. Não enxergo mais do que vinte metros. Estamos avançando. Edwards, eu dirijo. Saia e faça reconhecimento. Não banque o herói, rapaz. Faça seu trabalho. Vamos todos avançar inteiros, hein, Edwards? Se tiver problemas, estaremos logo atrás de você. Se tiver problemas, estaremos logo atrás de você. E aí, aí, em uma pele que vai pedir e a frente com a saúde. Mas ação é! Quebrado! 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 E aí! Noc. O que é isso? Tchau. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?